A cobra cascavel é um dos animais mais perigosos da fauna brasileira. Não se esqueça que a chapada diamantina é o habitat natural dessa serpente, como podemos ver esse belíssimo exemplar na trilha da cachoeira da fumaça. Nesse momento, o mais importante é manter a calma, manter uma distância segura, e não perder o animal de vista até que ele se afaste, seguindo o seu caminho. Por isso, a presença de um guia se torna tão importante para atividades em locais que você não conhece. Não é só a presença de um guia, não. Tem coisas importantes aí, como estar sempre acompanhado. Porque se você for picado por uma cobra cascavel, ou uma jararaca, ou sofrer algum acidente de qualquer tipo, você precisa de uma ajuda, você precisa de alguém que ainda esteja bem para te arrastar, te levar, ou pelo menos para te deixar lá e vir fazer a comunicação. Olha, quando você for sair para acampar, algo parecido, andar em trilha, a primeira coisa que você tem que ter em mente é a comunicação. É a primeira coisa. Em celular, algo parecido. Você vai falar assim, ah, mas lá não pega a linha? Tá, mas você tem lá a chamada de emergência, que aí você tenta pegar a linha de alguma maneira. Comunicação é fundamental. E aí é óbvio, mantém-se hidratado, mantém-se alimentado, e esse tipo de coisa. E sempre com muita segurança. Uma picada de uma cobra cascavel é fatal, cara. Cerca de 30% a 40% das pessoas que não tratada, ou seja, sem tomar o soro, vão a óbito. É a pior peçonha em termos de letalidade aqui no país. Tá, eu sei que você vai dizer assim, ah, pô, mas a cobra coroa é mais tóxica. Sim, mas os ensaios clínicos são tão pequenos que a gente nem tem muito, assim, não sabe muito como funciona, porque você praticamente não tem acidente com cobra coroa. Só pra você ter uma ideia, jararaca corresponde a 90% dos acidentes, quer dizer, todas as jararacas, botrops jararaca, botrops atrox e botrops murgen, todas elas, 90% dos acidentes. Cascavel, apenas 7%. Isso porque ela tem um chocalhinho, ela te avisa. Aliás, a jararaca também te avisa, ela bate cauda. Só que ela não bate a cauda igual um chocalho de uma cascavela. Mas se tiver num foliço, uma coisinha parecida, ela vai bater a cauda e você vai ouvir, tá? Ela não quer te picar, ela não quer gastar a peçonha com você. Aquela peçonha é importante pra ela, ela não tem geladeira. Se ela gastar energia com você, pode passar o ratinho depois, ela não conseguir ter energia suficiente pra pegar o rato e ela pode acabar ficando sem comer e cada vez vai ficando mais fraca e aí não consegue comer de maneira nenhuma e depois morre, tá? Animais aí não tem geladeira. A cascavel, essa cascavel é bonita pra caraca, velho, diga-se de passagem. Que coisa linda essa cascavel que o cara filmou. E ele tá certo. Se você tomar uma mordida desse animal, que mesmo que te avise, etc., você ainda pode se querer, andando numa trilha, acabar pisando. E é como se um elefante pisasse em cima de você. Você não tem mão, só pode morder. A única coisa que ela vai fazer é morder. Você também morderia um elefante, se possível fosse, cara. Porque a dor seria sinistro. Quebraria a coluna do animal. As cobras são vertebrados, entende? E ela tem uma peçonha muito sinistra. Vamos acabar de ver o vídeo e eu já te falo da peçonha. Jamais tente pegar ou manipular animais silvestres quando acontecer um encontro na trilha. Siga as orientações de seu condutor e siga sua atividade normalmente. Venha visitar a Chapada Diamantina com toda a segurança e energia. Você nunca vai se esquecer das emoções vividas nesse paraíso. Bom, eu não sei de quem é o vídeo, mas provavelmente é de algum guia da Chapada Diamantina. Marca ele aqui, que eu vou fixar o primeiro comentário dele aqui. E sim, procure um guia, que é a melhor coisa que você pode fazer. Para não se perder. E se você conhecer o caminho, não vá sozinho. Vá sempre acompanhando de alguém, porque o pior pode acontecer. Eu quero lembrar que a peçonha da Casca Vial é uma peçonha do tipo neurotóxica. Então se você for picado, você já de cara vai ficar muito desorientado. Vai ficar com aquela cara de bêbado, sabe? Ela não necessariamente fica doendo, igual uma picada de uma jararaca. Tu pode, às vezes, ter sido picada e nem estar percebendo. Tu só começa a se sentir zonzo. E aí é óbvio, né? Vai te dar dor de cabeça, pode te dar náusea, diarreia, vômito, esse tipo de coisa. E não para por aí, porque a peçonha dela também tem procoagulantes. E, cara, isso vai detonar teu sangue. Além disso, ela faz uma rabdomiólise, o que vai causar uma nefropatia secundária. Tu começa a urinar escuro e é terrível para os seus rins. Pode paralisar os seus rins. E é por isso que ela tem uma das piores peções em termos de letalidade. É a pior que tem. Periculosidade, você fica com a jararaca. Toxicidade, você fica com a cobra coral. Mas letalidade, ou seja, o número de pessoas picadas e o número de pessoas que vão a óbito, cara, cascavel é muito pior. Jararaca bate aí, não tratado, 10%, 20%. Cascavel bate 30% a 40%. É coisa pra caraca. É uma peçonha muito, muito poderosa. Por isso, tome cuidado. E se picado, não faça tourniquete, não faça corte. Apenas beba água, já liga pro SAMU, é direto pro hospital. Não tem outra saída. Não pode fazer tourniquete, não pode cortar. E bebe água, guarde isso na sua cabeça.